Luana Magalhães Procurar, tô aqui no mesmo bar Que nos finais de semana, a gente ia Sei que já passou das três, eu já bebi demais Já enchei o saco do garçom, chamei seu nome Pece mais uma, por favor, se hoje eu bebo é por amor Eu só queria ouvir a sua voz pelo telefone Não desligue agora, quero te falar Se ainda me ama, venha aqui me ver Eu tô no mesmo bar Já é muito tarde Tente me entender Se pergunto desse jeito, o culpado disso tudo é você Luana Magalhães Sei que já passou das três, eu já bebi demais Já enchei o saco do garçom, chamei seu nome Pece mais uma, por favor, se hoje eu bebo é por amor Eu só queria ouvir a sua voz pelo telefone Não desligue agora, quero te falar Se ainda me ama, venha aqui me ver Eu tô no mesmo bar Já é muito tarde Já é muito tarde Tente me entender Se pergunto desse jeito, o culpado disso tudo é você Não desligue agora Quero te falar Se ainda me ama, venha aqui me ver Eu tô no mesmo bar Eu tô no mesmo bar Já é muito tarde Tente me entender Se pergunto desse jeito, o culpado disso tudo é você Se pergunto desse jeito, o culpado disso tudo é você Eu tô no mesmo bar